Queridos ouvintes, queridos irmãos, queridas irmãs, recebam a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou sua irmã Isabel Ferreira, que Deus te abençoe. É um prazer, é uma honra muito grande estar com todos vocês. Os relógios marcam neste momento, três horas da madrugada e nós vamos orar ao Senhor, nós vamos buscar a face de Deus. A você que está conosco, muito obrigada pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar comigo, sabendo que aquele que em nós começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o final. Nós damos graças a Deus pelo cuidado de Deus, nós damos graças a Deus pela bondade de Deus, de saber que Deus é tão maravilhoso, saber que Deus é tão tremendo e que Deus é tão forte. Nós damos glória a Deus por todo o cuidado de Deus, por toda a bondade de Deus. Nós damos glória ao Senhor, porque Deus é maravilhoso. Eu quero orar com todos vocês, sem perca de tempo, quero entregar a nossa vida na presença do Senhor, crendo que aonde quer que nós estivermos, o Senhor estará conosco para nos guardar. Você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua audiência. Vamos buscar a presença do Senhor, vamos falar com Deus, oremos e clamemos ao nosso Pai. Soberano Deus, maravilhoso, grande e eterno Pai, obrigado Senhor meu Deus pela vida, obrigado Senhor meu Pai pela saúde, obrigado meu Pai pelos livramentos, pelas vitórias, obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, obrigado meu Deus pela vida, obrigado Senhor pela casa, obrigado Senhor meu Deus pela família, obrigado meu Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem nos confiado. Não há palavras que possam expressar o nosso amor, não há palavras que possam expressar a nossa gratidão pelo Senhor meu Pai. O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, olha para mim, olha para este irmão, olha para este ouvinte, olha para cada pessoa Pai que ora comigo agora, numa só fé, num só propósito, essa pessoa que ora comigo agora, confiando meu Pai na graça do Senhor, confiando o Senhor na misericórdia do Senhor, confiando meu Deus na proteção do Senhor, confiando meu Deus no livramento do Senhor, olha para cada um de nós nesta hora, somente o Senhor pode nos ajudar meu Pai, somente o Senhor pode nos fortalecer Espírito Santo, somente o Senhor pode nos dar meu Deus o livramento, visita Senhor este ouvinte, visita meu Deus este irmão, visita meu Deus esta irmã, visita Senhor esta família, visita meu Deus este lar, visita meu Pai esta casa, visita meu Deus a todos que estão orando agora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa visitar meu Deus esta pessoa, visita meu Deus esta família, visita meu Deus este lar e esta casa, visita meu Deus os familiares desta irmã que está orando conosco agora, visita aqueles que estão buscando meu Pai, numa só fé, num só propósito, aqueles que estão clamando ao Senhor juntamente comigo, fortalece meu Pai os que estão fracos, quantas pessoas se acham fracas espiritualmente, quantas pessoas se acham desanimadas meu Pai, quantas pessoas estão debilitadas espiritualmente, e nós te pedimos meu Pai, que o Senhor via dar força a essas pessoas, que o Senhor via dar vitória para essas pessoas, que o Senhor via dar livramento para essas pessoas, reveste meu Deus a cada um com o seu poder, reveste meu Deus a cada um com a sua graça, reveste a cada um com a sua autoridade, o Senhor diz na tua palavra, e recebereis poder e virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo, Senhor derrama sobre essa pessoa o Espírito Santo, derrama sobre essa pessoa o teu poder, derrama sobre essa pessoa a tua graça, derrama sobre essa pessoa a tua unção, derrama sobre essa pessoa a tua autoridade, essa pessoa meu Pai que está lutando contra os demônios, essa pessoa que está lutando contra Satanás, reveste essa pessoa agora com o teu poder, reveste essa pessoa agora com a tua graça, reveste essa pessoa agora com a tua unção, reveste essa pessoa com o teu Espírito Santo, que aos fracos o Senhor fortaleça, aos desanimados o Senhor anime, aos caídos o Senhor levanta, levanta, oh meu Deus, levanta esta pessoa agora, levanta Senhor esta mulher agora, levanta Senhor este homem agora, levanta este jovem, levanta esta moça, levanta este rapaz, levanta este inscrito, levanta Senhor este membro deste canal, Senhor levanta esta pessoa que está orando comigo agora, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a vida dela, que o Senhor possa abençoar a vida dele, Pai que o Senhor possa dar poder, dar autoridade, dar unção do teu Espírito, dar renovo espiritual, dar graça Senhor, não deixa desfalecer, não deixa desanimar, não deixa parar, mas que o Senhor possa levantar todos que estão orando agora, sustentando meu Pai na sua autoridade, sustentando com o teu poder, sustentando com a tua graça, sustentando meu Pai com a tua unção, renova Senhor este irmão, renova meu Deus esta irmã, dá para esta pessoa os dons do Espírito Santo, dá para esta pessoa os dons espirituais, dá para esta pessoa os dons, meu Pai, para que essa pessoa possa trabalhar na sua obra, com poder, com autoridade, com o são, com a ousadia, reveste a cada um, meu Pai, com o teu poder, reveste meu Pai, a cada um com a sua graça, Senhor este irmão, meu Deus, que tem tido sonhos, visões, mas não tem tido discernimento, Senhor, dá o discernimento para esta pessoa, dá o discernimento para este irmão, dá o discernimento para esta irmã, dá o discernimento para esta família, dá o discernimento para esta mulher, dá o discernimento para este homem, Senhor, revela a sua vontade, revela meu Pai o seu propósito, revela meu Deus o teu querer, revela meu Pai os planos do Senhor para esta família, pois a tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes, coisas grandes, que ainda tu não sabes, Pai, que o Senhor venha revelar para esta pessoa, os seus planos, que o Senhor possa revelar para esta pessoa, o seu propósito, que o Senhor possa revelar para esta pessoa, a sua vontade, que o Senhor possa revelar para esta pessoa, o desejo do coração do Senhor, revela meu Pai a sua vontade, revela meu Pai o seu poder, revela meu Pai a sua graça, repreendendo toda seta maligna, saia todo espírito maligno, saia todo espírito das trevas, saia todo espírito satânico, saia da vida dessa mulher, saia da vida desse homem, saia da vida dessa pessoa, saia dos caminhos dessa pessoa, saia espírito das drogas, saia espírito do álcool, saia espírito do crime, saia espírito maligno, saia em nome de Jesus Cristo, saia desta casa agora, saia deste lar agora, demônio, saia da vida dessa pessoa, sai daí agora espírito das drogas, espírito do álcool, espírito da perdição, espírito do vício, solte o corpo desta pessoa agora, solte a saúde desta pessoa agora, solte a mente desta pessoa agora, liberta meu Deus essa mulher, liberta meu Deus este homem, liberta meu Deus este jovem, liberta meu Deus esta moça, liberta meu pai este rapaz, liberta na labaço de calabaia, xarabacai alabassurimi comanarabacalabaxeia, ou decomanácia alabacaia, ou rabassurimi canda alabacanda alabaxeia, urabacai, urabacai, ulamancho, urabastei, espírito santo levanta agora, espírito santo ergue esta pessoa agora, tira esta pessoa desse desânimo, tira essa pessoa dessa fraqueza, tira essa pessoa desse desânimo, tira em nome de Jesus Cristo, tira todo o bloqueio desta casa, tira todo o impedimento desta família, tira todo o impedimento deste lar, espírito dos vícios, espírito das drogas, espírito do crime, espírito da perdição, espírito do álcool, saia deste corpo satanás, saia do corpo desta mulher agora, sai do corpo deste homem, sai dessa família, sai deste coração, sai deste relacionamento, sai da vida espiritual desta pessoa, sai da vida material desta pessoa, sai da vida conjugal desta pessoa, sai daí agora, espírito das drogas, sai daí agora, espírito do crime, sai daí agora, espírito dos vícios, meu Deus, essa pessoa que nesta madrugada está orando, está lutando contra os demônios, está lutando contra Satanás, está lutando contra o inimigo, levanta ela, Senhor, com vitória, levanta ele com milagre, levanta ela com a bênção do Senhor, levanta ele com milagre do Senhor, meu Deus, eu tenho certeza, meu Pai, que essa pessoa já está abençoada, eu tenho certeza, meu Pai, que essa pessoa já está protegida, eu tenho certeza, meu Pai, que a bênção do Senhor já está sobre esta família, repreenda, meu Pai, este desânimo na vida espiritual desta mulher, esse desânimo na vida espiritual deste homem, esse demônio que quer fazer esta pessoa ficar paralisada, esse demônio que quer fazer esta pessoa ficar desanimada, visita, meu Pai, essa família, visita, meu Deus, este lar, visita, meu Pai, essa casa, visita este relacionamento, visita, meu Deus, a vida espiritual desta pessoa, visita a vida sentimental desta pessoa, visita, meu Deus, visita, meu Deus, a vida material desta pessoa, nós te pedimos agora a Tua bênção, nós te pedimos agora, meu Pai, o Seu milagre, nós te pedimos agora, meu Pai, a Tua paz, a Tua saúde, faz a obra completa, Senhor, faz a obra completa, meu Pai, faz a obra completa, meu Mestre, faz a obra completa nessa vida, que os demônios saiam desta casa, que os demônios saiam desta família, que os demônios saiam deste lar, que os demônios saiam deste casamento, que os demônios saiam da vida desta pessoa, em nome de Jesus Cristo, todo mal seja queimado agora, todo mal seja repreendido agora, todo mal seja destruído agora, pelo poderoso nome de Jesus Cristo, você está queimado, Satanás, você está destruído, Satanás, você está vencido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, saia demônio, saia demônio, saia demônio, saia deste corpo agora, saia desta saúde agora, saia da mente desta pessoa agora, visita todos, meu Pai, dando, Senhor, o grande livramento, visita todos agora, Pai, dando paz, dando saúde, dando livramento, dando prosperidade, dando cura na vida desta mulher, dando cura na vida deste homem, dando cura na vida desta pessoa, dando cura nesta casa, Senhor, faz a Tua obra completa, faz a Tua obra completa, Senhor, faz a Tua obra completa nesta vida, faz a Tua obra completa dentro desta casa, que os demônios fujam, que os demônios corram, que os demônios sejam envergonhados, essa pessoa que está orando agora, levanta ela com o poder da Tua Palavra, essa pessoa que está orando agora, Senhor, reveste ela de ousadia, reveste ela do Teu poder, reveste ela com o Seu renovo, reveste ela com a Sua autoridade, ajuda, Senhor, a cada pessoa, me ajuda também, meu Pai, o Senhor conhece as minhas lutas, o Senhor conhece as minhas batalhas, o Senhor sabe as lutas que eu tenho passado, e eu também sei, meu Pai, que o Senhor não me desampara, que o Senhor não me deixa, que o Senhor não me abandona, não me deixa não, Senhor, não me deixa não, meu Pai, mas segura firme em minhas mãos, me dando livramento, me guardando, me protegendo, me guardando de todo e qualquer mal, eu creio na vitória do Senhor, eu creio no livramento do Senhor, atende, meu Pai, para o desejo do nosso coração, pois nós temos sede da Tua presença, sede do Teu poder, Senhor, que nesta madrugada, o Senhor visite todos que estão orando, o Senhor visite todos que estão buscando, todos que estão clamando, meu Pai, derrama sobre cada um o Teu livramento, derrame sobre cada um a Sua paz, derrame sobre cada um a Sua cura, derrame sobre cada um o Seu livramento, meu Pai, livre esta pessoa que ora comigo agora, livre este homem que ora comigo agora, livre esta família que ora comigo agora, Senhor, há tantas lutas que essa pessoa tem passado, há tantas lutas que essa pessoa tem enfrentado, mas a Tua Palavra diz, eis que estou convosco, manifesta que o Senhor está com essa família, manifesta, meu Deus, que o Senhor está com este homem, manifesta, meu Deus, que o Senhor está com essa casa, manifesta, meu Deus, que o Senhor está com essa pessoa, e ainda, meu Deus, que o inimigo esteja lutando contra esta mulher e contra este homem, a Tua Palavra diz que o Senhor pelejará por nós e nós calaremos, dá livramento ao Teu povo que ora, dá livramento ao Teu povo que clama, dá livramento ao Teu povo que busca, dá livramento, meu Deus, esta família, dá livramento, meu Deus, esta mulher, dá livramento, meu Deus, este homem, quantos nesta madrugada estão pedindo o Senhor sabedoria, quantos nesta madrugada estão pedindo o Senhor discernimentos, quantos nesta madrugada, meu Pai, estão pedindo o Senhor força para continuar, ó meu Deus, segura firme nas mãos desta pessoa, segura firme nas mãos desta mulher e nas mãos deste irmão, desta irmã, guarda, meu Deus, esta casa, guarda, meu Deus, esta família, guarda, meu Deus, este lar, livra, Senhor, da bala perdida, livra do acidente, livra, Senhor, das doenças incuráveis, livra da morte, livra de toda enfermidade, livra de toda opressão maligna, livra, meu Pai, de toda força satânica, o teu sangue tem poder agora, para fazer esta pessoa ser livre, o teu sangue tem poder agora, para fazer esta pessoa ser transformada, o teu sangue tem poder agora, para fazer esta pessoa ser abençoada, abençoe, meu Pai, os que oram comigo neste momento, abençoe aqueles que clamam comigo nesta hora, livra, livra esta pessoa da morte, livra esta pessoa da doença, livra esta pessoa da enfermidade, livra esta pessoa das setas malignas, Senhor, esta pessoa que sofre com perseguições por causa da macumba, esta pessoa que sofre perseguições por causa de trabalhos de bruxaria, que são feitos contra ela, contra ele, Senhor, amarre este demônio, amarre este demônio, meu Pai, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus Cristo, visita esta pessoa que ora comigo, aí dentro da sua casa, esta pessoa que ora comigo, aí dentro do seu lar, esta pessoa que ora comigo no seu trabalho, esta pessoa que ora comigo, Senhor, aí na sua escola, Senhor, aonde quer que ela esteja, porque no Brasil é madrugada, mas em Moçambique já é de manhã, Senhor, alcança todos os necessitados, alcança os aflitos, alcança aqueles que estão desorientados, alcança aqueles que estão perdidos, alcança aqueles, meu Pai, que não tem vigor, que não tem mais força, tem misericórdia desta casa, tem misericórdia desta família, Jeová, tem misericórdia deste lar, meu Deus, Senhor, visita esta madrugada cada pessoa, repreendendo os demônios, repreendendo as doenças, repreendendo as enfermidades, repreendendo as moléstias, repreendendo os dardos inflamados de Satanás, saia agora demônio, saia desta família, saia deste casamento, saia da vida desta mulher e deste homem, saia espírito maligno, saia espírito das trevas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que todo mal seja queimado agora, que todo mal seja destruído agora, que todo mal seja vencido agora, em nome de Jesus Cristo, saia agora Satanás deste corpo, saia agora Satanás desta família, saia agora Satanás deste lar, saia agora Satanás da vida desta pessoa, saia agora Satanás desta família, saia agora deste lar, saia, em nome de Jesus Cristo, você não tem poder nesta casa, você não tem poder nesta família, você não tem poder dentro deste lar, você não tem poder neste corpo, você não tem poder nesta mente, você não tem poder neste coração, você não tem poder demônio, para fazer o que você pensa nesta casa, você está vencido agora, em nome de Jesus Cristo, você está amarrado agora, em nome de Jesus Cristo, você está derrotado agora Satanás, dentro desta casa, no meio desta família, dentro deste lar, no meio desta casa, aonde quer que você estava atuando, com seus projetos malignos, saia no nome de Jesus Cristo, aonde você estava atuando, com seus projetos diabólicos, saia no nome de Jesus Cristo, saia no nome de Jesus Cristo, você não tem poder nesta casa, você não tem poder nesta família, você não tem poder neste casamento, você não tem poder na vida desta mulher, nem deste homem, oh meu Deus e meu Pai, eu te peço agora, salva esta família, liberta esta família, transforma esta família, meu Pai, que anda desorientada, esta família que não tem paz, esta família que não tem alegria, esta família que não tem, meu Deus, felicidade, esta família que não tem nem prazer, meu Pai, repreenda agora todos os demônios, que o Senhor liberte e os transforme, que o Senhor os salve, que o Senhor os liberte, que o Senhor os faça verdadeiros varões e varoas valorosas, homens e mulheres cheios da sua bênção, homens e mulheres cheios da sua vitória, guarda todos neste momento, Pai, livra todos neste momento, que nessa madrugada, essa pessoa receba uma porção de saúde, que nessa madrugada, essa pessoa receba uma porção de alegria, que nessa madrugada, essa pessoa receba uma porção de paz, uma porção de ânimo, uma porção de vitória, em nome de Jesus Cristo, abençoa teus filhos, meu Pai, abençoa tuas filhas, abençoa tuas servas, abençoa teu servo, que essa pessoa seja vitória, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa seja vitoriosa e vitoriosa, é para a glória do Pai, é para a glória do Filho e é para a glória do Espírito Santo de Deus, confirmai a sua bênção, meu Pai, confirmai o seu milagre, Senhor, confirmai a sua graça, a sua proteção, o teu livramento e a tua saúde, guarda teus filhos nesta hora, guarda os teus servos neste momento, guarda essa família, meu Pai, debaixo da bênção do Senhor, debaixo do livramento do Senhor, debaixo da paz do Senhor, debaixo do escape do Senhor, seja com cada um agora, abençoando, protegendo, Senhor, que nesta madrugada o Senhor corta os laços de morte, que nesta madrugada o Senhor reprenda os demônios, meu Pai, que estavam atuando na saúde, que estavam atuando na mente, estava atuando no corpo, que estava atuando, meu Deus, na memória desta pessoa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, oh Pai, visita cada pessoa agora, visita cada família agora, visita cada relacionamento agora, e abençoa o teu povo, Senhor, abençoa o teu povo de maneira poderosa, livra esta pessoa, livra, meu Pai, esta família, livra, Senhor, esta casa, em nome do Pai nós oramos, em nome do Filho nós oramos, e em nome do Espírito Santo, amém, amém, e amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus abençoe todo o seu lar, que Deus abençoe toda a sua família, você que está aí do outro lado, tome posse nesta madrugada de um renovo espiritual, toma posse nesta madrugada de uma vida plena, de uma vida cheia do Espírito Santo, de uma vida cheia da unção de Deus, aonde quer que você esteja, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, fica na paz, e até as sete horas da manhã, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito de Deus, que Deus te abençoe.